1ª tarefa do dia é vir aqui aos CTT colocar 2 envelopes com uns autoplantes para a malta que foi à parede dos peões e não tinha autoplantes. Portanto, eu vou fazer o favor de enviar para as camaradas e não vais cair pois não? Está-se fixe? Vamos lá! Pronto companheiros, os vossos autocolantes já vão a caminho. Epá, custa mais o selo do que os próprios autocolantes, mas está tudo, é tranquilo. Agora são 10 da manhã e eu vou aproveitar, claro, vou fazer a minha caminhada e onde é que eu vou? Epá, vou ao sítio do costume, vou ao parque do boçaquinho. Uhuuu! Olha o túnel! Não, não vou deixar a latinha lá fora, epá, vou deixar aqui dentro junto à torre, existe aqui uma torre tipo de vigia que a malta pode subir e ir até lá acima dar uma vista de olhos já à panorâmica e eu vou lá deixar a latinha, ok? Portanto, podem começar a pesquisar aí no parque do boçaquinho em cortegaça barra esmoriz, isto começa em cortegaça termina em esmoriz ou começa em esmoriz termina em cortegaça, é uma merda assim qualquer. E é lá uma vista de olhos e eu já vos mostro onde é que é o sítio da torre. A torre fica aqui junto a este lago, é o lago maior que fica mais a sul, existe outro ali a norte. Ah, e neste caminhuzito está aqui a torre à vossa frente. Basta vocês andarem um bocadinho e vocês vão andar com isto, ok? Vão ver a torre? Será algures por ali. O ideal mesmo seria colocar os autocolantes lá em cima. Oh, de sada, vai para o caralho, meu! E eu tinha que vos obrigar a subir isto tudo, porquê? Para ter uma merda de um autocolante, meu? Não, pá! Vai ficar cá em baixo. Aonde? Aonde é que eu não sei? Olha, espera aí, espera aí, espera aí. Aqui, cá vem. Aqui. Aqui. Pronto, assim. Sem grandes coisas. Está aqui. Tirem um ou dois autocolantes, deixem os restantes para o restante da malta queira vir cá tirar o autocolante e eu de vez em quando vou passando cá, como eu faço as minhas caminhadas por aqui, eu passo sempre por aqui. Portanto, vou repondo os autocolantezinhos. Quem quiser tirar um ou dois, esteja à vontade. Se quiserem deixar o vosso autocolante do vosso canal, estejam à vontade. Se quiserem deixar uma mensagem, estejam à vontade. Eu agradeço, ok? Isto é para haver apenas um bocadinho de interação comigo e com vocês. Entretanto, a outra latinha que existe na parede dos peões, na Ponte da Varela, na Mortosa, não desistiu. Ela continua lá e eu de vez em quando vou lá repondo alguns autocolantes. Ok, companheiros. Portanto, se quiserem lá ir, estão à vontade. Ou lá ou aqui no Parque do Boçaquinho, é onde vocês se sentirem mais confortáveis. E aí Orgresso É onde você deseja, até o próximo. Ou aqui é o próximo. Reino Unido. Vamos lá. Há e a roupa. Queria ou seja É outro canal! Não! Ui! Que é fucking gostoso! É outro canal! Frutinha para bebê! É! Já estou a caminhar outra vez porque ontem acabei por não filmar nada, não aconteceu nada e olha que feliz! Deixa ficar para amanhã! Entretanto hoje vim dar aqui a minha voltinha, olha aqui um melrinho! Olha lá os saltinhos! Vim dar aqui o meu passeiozito até ao parque de Ovar, para não ser sempre a mesma coisa, para ver se o barzinho depois ali ao fundo está aberto, tomar um descanfeinadozito para aquecer um bocado, está um fredo caracias! Olha para isto ainda tem gelo! E a geada! Hum! Por acaso há aqui um cheirinho fixe a relva cortada! Andam aí a cortar a relva! Há aquele cheirinho de relva fresca! Muito fixe! Muito fixe! Mais amelrinho! O que é feio? O que é feio? O que é feio? Olha aí as cascatas de Ovar! Bem já estão a pôr rede a toda a volta por causa do carnaval! Está aqui o carnavalinho Ovar, costuma ser forte e costuma ser bastante conhecido E já estão a preparar, já estão a pôr ali os holofotes com as luzes, ora bem, aí bruto, vamos prestar atenção aqui porque está a complication, bota, e então, 20 minutitos de caminhada, tranquilo, mas prefiro o parque do buçaquinho, tem outras opções, dá para estender mais um bocado a caminhada do que aqui. Tá, pois é, ontem à noite recebi o meu primeiro pagamento deste canal, 93,85 euros, 5 anos e meio, está bem que eu comecei este canal do zero, eu não disse, acho que não disse a ninguém, quando terminei o outro canal, abri este canal, o Outsider, não é, e a malta foi-se juntando, foram-se apercebendo quem é que era o canal e lá foi crescendo. Não cresceu tanto como o 883, o 883 em 3 anos tinha 3 mil e tal subscritores, apá, eu tenho 2 mil e 300 em 5 anos e meio, portanto, correu melhor com o outro canal, a Street Bob trouxe um bocado de azar e depois, claro, como comecei tudo de início com o canal, tive que atingir as metas que o YouTube previa, que era mil subscritores e 4 mil visualizações ao ano, acho que era isso, só a partir daí é que depois começou a rentabilizar algum dinheiro. Mas, epá, 93 euritos que caíram na conta, está nice, está valendo. E com essa quantidade enorme de dinheiro que eu ganhei, eu já sei como é que vou demorar. Já vou estourar tipo 50% do guito. Em que é? Olha, não vais atravessar aí assim? Ah, pensei que a gaja fosse atravessar assim à toa. Vou mandar fazer mais umas t-shirts. Eu tenho uma, por acaso, epá, não ficaram a 100% mas gostei do preço e no geral também gostei, então, sais ou não sais, vou mandar fazer mais, mais 4 t-shirts. Já estão com merdas os gajos, meu. Foda-se, fizeram a 10 euros e agora estava a perguntar o preço e diz a gaja, isto ronda aos 12 euros, 12, mas fizeram-me a 10. Ah, mas nós alteramos os preços e tal. Se for a 10, eles depois metem aqui 10. Já estou a ficar fodido. A 12 euros elas têm que vir direitinhas. Não pode ter aquele sombreado estúpido que a primeira t-shirt teve. Não sei. Lá para sexta-feira venho pescá-las. Opa! Novo tunel! Ha, ha, ha! Como é que é? Onde é que está o Parque das Motas? Não tem? Não tem? Olha aqui o Parque das Motas. Onde é que está o Parque das Motas?